E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Nascara Opsport. Eu sou o Ney, você apaixonado por carro? Tá no lugar certo! Bom, imagina que depois daquela apresentação que nós fizemos pra você do Eclipse, agora chegou a hora de efetivamente começarmos o trabalho de preparação dela. A gente mostrou todos os detalhes pra vocês, um carro que de estrutura tá legal, íntegro, um carro bacana, tinha já feito alguns trabalhos, mas não sabemos o que vamos encontrar pela frente aí, quando você faz o taqueamento, é ele que revela diversos problemas. Então, não tem outro jeito, chorar não adianta, nós vamos ter que encarar, bater de frente e vamos pegar pelo chifre esse Eclipse agora, pra gente concluir essa parte de preparação até chegar na tempura. Bora lá? Vem! Tchau! 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 Agora já tá terminando. Você acredita que o cara já tá aplicando o Primer? Olha a contra-luz aqui, quando o Primer tá molhado, que você já não vê mais aquelas imperfeições. Olha, ele vai dar aqui na lateral. Vamos na lateral agora. Olha aí, olha a contra-luz aí, você vai vendo o brilho e agora não tem mais. Agora não tem mais aquelas imperfeições. É a última? É a última. Foram três? Três. Três é mal. Bem carregadinha. Esse Primer da Sikens é excepcional. Ele é excepcional e tem um custo maravilhoso. Então você consegue ver aqui, ó, que contra-luz você já tá vendo tudo uniforme. É o fim. O corpo já tá com o Primer. Você vai aplicar nas peças amanhã? Tá? Ele vai aplicar nas peças amanhã. O Primer nas peças amanhã. Tá indo. Quando você, dependendo do reparo, é claro, a gente já fez aqui, nós já fizemos alguns reparos aqui. Extremamente complexo, aí é desafiador. Mas, às vezes, só de você trocar uma peça, um paralama, uma porta, não é tão legal quanto você entregar um projeto desse. Um projeto desse, sim. E isso, um projeto dessa magnitude, dessa grandeza, ele faz com que a gente tenha uma entrega melhor, maior. E a gente realmente fala assim, caramba, cara, olha o que nós fizemos. Isso é muito legal. Chegar no final e falar, olha o que nós fizemos, é tudo de bom. É isso. Seis horas, eles estão terminando aqui. Vão descansar. Aqui descansa também. Vamos aplicar Primer amanhã e já começamos a lixar esse Primer. Eclipse vai pra finalização. Bora! Bom, pessoal, aqui a Eclipse já está com o processo de preparação concluído. Então, o que eles estão fazendo agora? Já fazendo a última limpeza, vão começar a empatelar o carro pra poder colocar dentro da cabine de pintura. É isso. É um trabalho... É um trabalhão. É um trabalho muito difícil. Parece que é fácil. Depois, no final do vídeo, vocês vão ver lá. Nossa, como ficou bonito o carro. Mas é muito trabalho ao longo da preparação do carro. Muito. Então, vamos só finalizar essa parte aqui de limpeza final, descontaminação e fazer um empatelamento pra gente começar a pintura dela. Bora lá! Vou mostrar pra vocês. Chegou a hora. Chegou a hora. É o momento da realização do sonho. Chegou a hora. Ela virou vermelho flash. É isso aí, ó. Até aqui o vermelho flash tá fazendo sucesso. Mudou bastante. Mudou bastante. Mudou. Mas muito mesmo. É. Aquela senhora... Mudou a cara dela. Quem diria, hein? Essas transformações é que é bacana de poder presenciar. De a gente poder realizar. Isso aqui é muito gostoso de fazer. É muito gostoso. É trabalhoso, mas é gostoso. Bom, vamos esperar secar e vamos levar agora pro polimento. Eu tinha mostrado pra vocês era dentro da cabine, mas agora aqui fora, mais que a luz do dia, eu vou dizer uma coisa. Ficou bem melhor. Eu, pessoalmente, fiquei surpreso com o resultado da cor. As rodas, vai ser essa cor mesmo. Enfim, o carro é isso aí mesmo. Mas o que você tá vendo aí? Olha aqui que o vermelho flash fez com a Eclipse. Ficou show. Eu fiquei surpreso com esse resultado. Mas vamos lá. Agora, polimento, montagem. Já estamos pintando uma cacetada de peça que tem aerofólio e retrovisor. E é muita peça que a gente tem para-choque. Agora vai vir a segunda parte que vai dar um trabalho talvez maior do que o próprio carro. É isso. Bora lá? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música É, chegou o final do processo de restauro aí, né, da Eclipse Vermelha. Como vocês viram, todo o processo, desde lá do início, a gente contou a história, contamos várias coisas a respeito desse carro. E nós não montamos a interna porque ele vai levar para um cara que é especialista nisso, ele quer fazer os ajustes, tirar ruído, colocar espuminha. Enfim, é o negócio para o cara que é especialista mesmo. Gostaram? Eu achei que ficou show esse carro aí. Não é inscrito no nosso canal? Se inscreve aí embaixo, já ativa o sininho e deixa o like aí que ajuda a gente demais. Valeu!